Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem de saúde e que vocês estejam seguindo aquelas recomendações básicas ainda, pois ainda estamos em época de pandemia e é preciso que você e todos ao seu redor sigam exatamente aquelas regrinhas que são básicas. Você deve lavar muito bem as mãos, você deve utilizar álcool gel e você deve utilizar a máscara de proteção e da maneira correta, cobrindo o nariz e boca, ok? Meus amigos e minhas amigas, nos QR Codes aqui ao lado você segue a gente nas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram da aba, então vai lá e segue a gente. E nesse WhatsApp você envia o seu trabalho em audiovisual, então todos aqueles produtos audiovisuais que eu mostrei em vídeo-aula, você recria e envia para cá neste número. E se você tiver qualquer dificuldade, qualquer dúvida durante a produção deste vídeo, você também encaminha essa dúvida para esse WhatsApp que aí eu posso te ajudar da melhor maneira possível, ok? Meus amigos e minhas amigas, nesses últimos vídeos, nessas últimas vídeo-aulas, trouxe algumas informações do que tange o audiovisual, né? Daquelas curiosidades, dos artifícios, do que compõem o audiovisual e hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisinha que está no cotidiano de vocês. Eu tenho certeza que vocês consomem ele, vocês consomem ele diariamente e de maneira bem farta. Vocês consomem muito esta forma de transmissão que é o streaming. Você sabe exatamente o que é streaming? Você já percebeu o quanto isso revolucionou o audiovisual? Não? O streaming hoje em dia é um dos principais meios de comunicação do audiovisual com você, com o público. Você não consome YouTube? Por exemplo, estamos na plataforma do YouTube aqui, você está assistindo esta videoaula através do canal da ABBA, né? O canal Portal ABBA Digital no YouTube. O YouTube é uma forma de streaming. Se você quer assistir algum filme hoje em dia, é muito mais fácil você contar com um serviço de streaming também, como um Netflix, um Prime Video, um Disney Plus. Ou seja, o streaming revolucionou principalmente a disseminação, né? A divulgação, a distribuição do produto audiovisual no mundo. Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Afinal de contas, o que é produzido aqui pode ser assistido em qualquer canto do mundo graças ao streaming. Você pode assistir um filme norte-americano, um filme coreano, um filme indiano, graças ao streaming. Hoje em dia você não precisa ir até uma locadora e alugar um DVD, um VHS. Você não precisa mais esperar certa hora do dia para passar tal filme na programação da TV aberta, não é mesmo? Então, hoje em dia, o streaming fez com que toda a produção audiovisual, todo esse conteúdo audiovisual, não só de agora, mas também de antigamente, pudesse ser distribuído de maneira muito mais fácil, mundialmente e em segundos. O streaming, essa palavra streaming, significa troca de dados sem armazenamento, ok? Então, o streaming é quando acontece uma troca de dados, né? Você recebe essa informação, porém, você não precisa armazenar, né, este conteúdo para visualização. Então, por exemplo, você está assistindo essa videoaula nesse momento, mas você não precisou fazer o download desse arquivo para assistir como acontecia antigamente, né? Então, antes de ter o serviço de streaming, se você quisesse compartilhar via internet um conteúdo de áudio, vídeo ou foto, você tinha que fazer o download desse arquivo, né? Então, primeiro você teria que enviar esse arquivo, alguém iria fazer o download desse arquivo e depois de concluído esse download, você poderia assistir esse conteúdo. Mas, hoje em dia, isso não acontece graças ao streaming. Então, está existindo uma troca de dados agora, neste momento, onde você está visualizando este vídeo, mas você não precisa fazer o download no seu dispositivo. Então, você não consome armazenamento, pois um vídeo como esse que eu estou fazendo em 1080p, ou seja, em Full HD, com um tempo de duração em torno de 15 minutos, na minha câmera aqui, dá por volta de 2 GB e pouco na minha câmera. Quando eu edito isso e eu renderizo esse arquivo com as outras informações em um perfil um pouco mais baixo para facilitar a troca, né? O upload desse arquivo, vai dar em torno de uns 400 MB. Então, você não está precisando ter 400 MB livres de armazenamento em seu dispositivo para assistir esse vídeo. Está acontecendo o streaming, ou seja, o seu celular, o seu dispositivo, o seu computador, notebook, não interessa, você está acessando um servidor, este servidor está armazenado esse arquivo e aí existe essa troca de informações, de dados, onde você consegue visualizar este vídeo sem precisar armazenar isso no seu dispositivo, economizando muita memória. Então, o streaming revolucionou toda essa parte audiovisual e distribuição de conteúdo de entretenimento, porque audiovisual é entretenimento. Você cria um filme, você cria uma película publicitária, você cria um documentário, ou seja, você cria um produto audiovisual para o entretenimento. Então, o entretenimento foi revolucionado graças ao streaming. E você tem várias plataformas de streaming hoje em dia. Você tem, como eu já falei, do YouTube, Disney Plus, Amazon Prime Video, Netflix, mas você também tem outras, como Look, Vimeo, Claro, a urnal da Claro. Você tem o Vivo On Demand, Telecine On Demand, HBO On Demand. Então, a palavrinha On Demand também é relacionada ao streaming. Então, sempre que você ver a palavrinha On Demand, significa que o vídeo está sob demanda, então ele está possível de ser assistido em streaming, onde você não precisa fazer download para assistir este vídeo. É claro que isso consome internet. Isso depende de um banco de dados ali, nessa troca de informações de internet sua com o servidor. Então, às vezes, a sua internet, o seu pacote de dados, o seu serviço de internet, vai fazer variar o quê? A resolução deste vídeo. Então, por exemplo, você consegue assistir este meu vídeo em algumas resoluções. Se estiver no automático, a sua internet, essa troca entre a sua internet e o servidor, vai determinar qual resolução você vai estar assistindo este vídeo. Se você tiver uma resolução com uma troca de dados boas com este servidor, você vai estar assistindo na maior resolução, que é 1080p. Agora, se a sua internet não estiver trocando esses dados suficientes, você vai estar em 720p, em 480p, em 360p, em 240p. Ou seja, graças ao streaming, também é possível você assistir, você ser atingido por essa mensagem, mesmo tendo um fluxo baixo de internet. Então, essa troca pode ser maior ou menor, mas ela acontece dependendo da sua qualidade, do seu acesso à internet. E isso é super importante, porque isso fez com que regiões mais afastadas do mundo, do Brasil, onde a internet não é tão rápida, esse acesso à internet é bem limitado, pudesse também ter acesso a conteúdos que você tem de maneira mais fácil. Então, a pessoa consegue assistir um filme, que seja, assistir uma videoaula, mas com resolução mais baixa, porém, ela continua tendo essa informação. A informação não deixa de chegar para a pessoa. Então, olha só como o streaming, como essa troca de dados de áudio e vídeo pela internet revolucionou tudo. Você, provavelmente, não é da época, mas antigamente, para a gente assistir um filme, ou a gente esperava ele passar na TV, em determinado horário de um programa que passava filme, ou a gente ia até o cinema, mas não são todos os filmes que vão até o cinema, ou a gente tinha que esperar sair em VHS para alugar essa fita VHS, ou um DVD ou um Blu-ray. Então, a gente tinha que esperar isso estar disponível para a gente, e isso demorava. Às vezes, um filme, por exemplo, saia no cinema no mês de janeiro, e ele ia passar na TV só em dezembro. Então, você tinha um período de espaço, tempo, até você conseguir assistir aquele entretenimento, bem demorado, um espaço muito grande. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, o filme sai ao mesmo tempo no cinema, e ao mesmo tempo está no Netflix, está no Prime Video, na Disney+, você tem lançamentos que estão tanto no cinema, quanto no streaming para você. Então, olha só quão revolucionário o streaming foi. Graças ao streaming também, você pode estudar à distância. Então, o que estamos fazendo aqui, que é gravando vídeo-aulas, é uma possibilidade de você, mesmo não estando fisicamente na aba, e nem eu estando fisicamente na aba, também adquirir conhecimento. Então, o estudo, a parte educacional, também foi favorecida com o streaming. E você tem, além de estarmos nessa fase pandêmica, onde a gente tem que ter esse distanciamento, enquanto não estamos todos vacinados, você, sempre que o streaming pôde proporcionar educação, você possibilitou que pessoas à distância, de outros estados, regiões afastados, pudessem também ter aquele conhecimento, pudessem estudar aquele conteúdo com professores capacitados, mesmo estando longe. Você, por exemplo, você pode, às vezes, fazer um curso na Universidade de Harvard, uma das mais importantes do mundo, lá nos Estados Unidos, sem precisar estar lá. Você tem cursos à distância de Harvard, e só acontece isso graças ao streaming. Isso é uma tecnologia recente, até. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com o streaming em meados de 2008. O streaming no Brasil chegou, mais ou menos, uns dois, três anos antes disso, que fazia o quê? A transmissão das praias para os surfistas. Então, o streaming no Brasil começou dessa maneira. Então, minha empresa visualizou esse streaming funcionando dessa maneira. Vou colocar câmeras aqui na praia, vou transmitir isso pela internet, para que o surfista possa, à distância, verificar as condições dessa praia, para ver se ele pode ir até a praia para surfar ou não. Porque você não tinha como saber se o mar estava próprio para surfar ou não. Então, o streaming no Brasil começou dessa maneira. E aí foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo, entrando principalmente na parte de entretenimento. E aí foi crescendo, principalmente com cursos à distância. O EAD fortaleceu muito esse entretenimento, essa forma de transmissão sem armazenamento, que é o streaming. E hoje em dia, a gente tem a possibilidade de assistir filmes, películas, produtos audiovisuais em resoluções de cinema, que é o 4K, da sua casa. Olha só como esse streaming está presente na sua vida e você consome ele o tempo inteiro. Certo? E o streaming faz com que eu possa estar aqui falando para você que você deve acompanhar todas as nossas videoaulas de todas as faixas etárias. Então, se você é da faixa etária de 13 e 14, você deve assistir a de 15 e 16. Se você é da faixa de 15 e 16, assista também essas videoaulas de 13 e 14. A caixinha da playlist fica aqui em cima, sempre no final de cada aula. Então, agora que está aparecendo essa caixinha da playlist, clique nela e assista todo o conteúdo. Faça os produtos audiovisuais que eu mostrei nessas videoaulas, que você acompanha na playlist e mande neste número de WhatsApp, ok? Eu espero você na próxima, continue se cuidando, um grande abraço e tchau!